O MG Record mostrou no mês passado um caso triste de mais um feminicídio na região nordeste mineira. A Polícia Civil concluiu as investigações sobre o assassinato de Silene Alves Souza, de 32 anos, na área rural de Novo Cruzeiro. O suspeito matou a vítima asfixiada com o uso de uma peça íntima dela, uma calcinha. A delegada que investigou a motivação e as causas da morte concluiu que o suspeito agiu de forma cruel contra a vítima. De acordo com as investigações, o suspeito atraiu a vítima para um matagal no córrego Tibuna, na zona rural de Novo Cruzeiro, onde ele manteve relação sexual com ela e depois a espancou de forma violenta. E há uma informação de que ele teria concluído a morte dela, possivelmente por asfixia, por estrangulamento. E ele utilizou a peça íntima da vítima, a calcinha. O corpo de Silene Alves Souza foi encontrado no dia seguinte. A polícia usou imagens de satélite para identificar o local. Os militares seguiram o rastro da moto do suspeito até chegar ao corpo. O assassino foi indiciado por estupro e feminicídio. Segundo a delegada, a pena pode chegar a 40 anos de reclusão. Pelo crime de estupro, a pena máxima até 10 anos, no caso do estupro, o capte do artigo 213, além da pena de 12 a 30 anos pelo crime de homicídio. Os investigadores descobriram que a motivação foi banal e a morte de Silene Alves não teve apelo emocional, já que os dois se conheciam há pouco tempo. Segundo algumas testemunhas, eles já se conheciam, né? Silene, aparentemente, já havia se relacionado com alguém, algum familiar desse autor. Na época, ele tentou alguma coisa contra ela, só que ela não correspondeu a esse assédio dele. Mas, dessa vez, ele convenceu ela de sair do local e praticou esse crime extremamente cruel. O inquérito apurou que a mulher tinha problemas emocionais por conta da perda da guarda dos filhos. A irmã chegou a comentar que ela sofria de depressão por conta de duas filhas dela que foram retiradas pelo Conselho Tutelar. Mas, comprovadamente, a família não apresentou nenhum laudo que comprovasse se, de fato, ela tinha algum transtorno mental. Por homicídio qualificado, sendo que uma das qualificadoras é o feminicídio e pelo crime de estupro. Tendo em vista que o laudo que a gente aguardava de Belo Horizonte constatou a presença de espermatozoide no canal vaginal da vítima.